Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre Zé Felipe, onde ele falou pela primeira vez o porquê que ele apagou a música galega do YouTube, um feat entre ele e DJ Ives. Vem entender este caso, mas onde eu o vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, Zé Felipe deu entrevista a Léo Dias e ele falou o porquê que ele apagou a música galega do YouTube. Vale a pena ressaltar que a música galega era um feat entre ele e DJ Ives e logo após ele saber das agressões de DJ Ives contra a sua ex-mulher, ele resolveu apagar o vídeo aqui do YouTube. Não só resolveu, como ele foi o primeiro artista a se manifestar e apagar o vídeo. Enfim, eu vou mostrar um pouco aqui da entrevista para vocês. Vamos falar agora da sua música nova. Barões? Barões. 9 milhões de views. 3 dias, cara. 3 dias. É um feito e tanto. Graças a Deus, Léo. Fala, você não está danado. Cara, essa música é o que eu te falei antes de a gente começar, né? Eu peguei ela, eu recebi e eu já falava com o Rodrigo, do Barões, né? Falei assim, vamos gravar um trem, juntos vamos. Aí pintou a ideia também de gravar com DJ Ives. E eu fui e mandei a senta danada, falei, vamos gravar junto? Ele falou assim, eu tenho uma aqui que parece muito com essa. Eu falei, então manda. Aí ele mandou e a gente gravou, eu gravei a Galega com o Ives e a senta danada eu mandei para o Rodrigo, do Barões, e ele ficou apaixonado. Aí eu gravei as duas, gravei um dia, eu gravei o clipe da senta danada e outro dia eu gravei o da Galega. Mas a senta danada me deu uma repercussão tão rápida assim que eu juro que eu não esperava. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. É verdade. Doze milhões de plays no Spotify. Cara, é muita coisa. É gente, né? É muita gente. É um trabalho muito forte, muito forte. Agora, só voltando a falar do Javes rapidamente, você foi o primeiro artista a tomar a decisão de apagar a música? Fui. Foi. Então fui. É uma decisão, quando é o primeiro, não é fácil de tomar. Porque tem consequências. Tipo, perda da visualização, né? Que isso gera dinheiro, gera vírus, gera tudo. Mexe no ego, né? Ali da pessoa. Exatamente. É. Com o seu ego. Foi um grande sucesso. Que você simplesmente apagou. Era uma... Representava essa... Apagar essa música tinha uma representatividade muito grande. Você entende isso? Só que eu sou um cara muito família, sabe, Léo? Assim, a prioridade da minha vida é primeiro minha família e depois minha carreira. E eu fiquei meio... Por ver aquele vídeo, aquela... Eu falei, velho, isso aí se eu não apagar eu valorizo a família. Então, no dia que a minha carreira for prioridade primeiro que minha família, não tem porquê eu ter uma carreira. Exatamente. Então, não tem isso. Não. Nada. Ele apagou sem nem nada. Falou, não, tira. Cara, impressionante. Tira tudo e tal. Tô tranquilo. Pode tirar. Não é a primeira que, graças a Deus, deu certo e não vai ser a última. Não vai ser a última. Viram muitos e a história continua, né? Não, e tá aí, né, gente? Olha só, o centro danado, bombando. Sim. E tudo na vida tem um propósito, velho. Entendeu? Foi ali, sem peso nenhum na consciência eu deletei essa música. Não ficou bravo nem nada, sabe? Apagou, apagou, segue o baile. E ficou um clima... Apesar da arte, da música, não tem nada a ver com a atitude do ser humano. Mas ficou uma coisa pesada, sabe? Que eu falei assim, nossa, cara, que toda vez que, depois que eu vi os vídeos e eu fui assistir a música, eu me senti mal. Eu falei assim, as pessoas vão se sentir mal também, vão apagar esse trem. E não tem nada a ver com entretenimento, com a tua história, não tem nada a ver com a tua música, não tem nada a ver com a tua família, nada a ver. Então, é isso. Vai distoar de tudo que você sempre planejou pra você. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Zé Felipe falando aí o porquê que ele apagou o videoclipe da música galega aqui do YouTube. E aí, o que vocês acharam deste caso mesmo? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto e é nóis. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Obrigado.